Olá pessoal, deputado Fábio Osterman aqui. Ao longo da minha vida e da minha trajetória, sempre defendi a liberdade por onde passei. Em 2018, fui eleito com a missão de mostrar que o Rio Grande do Sul tinha jeito. E por aqui fizemos nossa parte. Aprovamos reformas históricas, barramos um pacote bilionário de aumento de impostos, combatemos privilégios dos políticos e do direito do funcionalismo, tudo isso dando exemplo e sendo o deputado mais econômico da história do Rio Grande do Sul. Mas agora é hora de seguir avançando nessa caminhada. E é por isso que sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Com muita coragem e sem usar um centavo do fundão eleitoral, quero mostrar que é possível sim mudar o Brasil, com ideias, princípios e valores claros. E para chegar lá, eu preciso muito do teu apoio. Contribua com a nossa vaquinha. Com o objetivo.